E aqui vai abrir aqui agora Vem cá, vamos tomar Lago do Cruzeiro de São Francisco Porque daqui a pouco vai começar a missa Não pode tirar foto com frete Só filmagem e foto sem frete Ok pessoal? E aqui ó, pode ver Agora na missa não paga Ok? Pra ver a igreja Porque ó, visitante chega aqui Aí chegou ali assim, tem militante que até volta Porque pensa que a igreja tá fechada De manhã, de segunda a domingo Abre pela porta lateral Pra visitação Aí o guia entra, vai com o pessoal ali da igreja Aí vai explicando Aí na missa não pode ficar explicando Porque tem de respeitar, ok? Tá vendo ali o rapaz? Vamos ver o Edson Segurança já viu ali, já parece o mesmo Vocês vão chegar ali ó, pelo amor de Deus pessoal Não tire foto com frete, só filmagem e foto sem frete Ok? Vai lá ó Eu espero vocês aqui Ok pessoal? Já Nossa, mas é linda. Não, olha, isso aqui deve ser exame de português, né? Provavelmente. Olha isso. Meu Deus, uma barra. Obrigado. 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 O internatore é extremamente decorado, pescado, estilo barroco. Uma reunida com o horário de missa de janeiro. 21 de janeiro de 2014. Vamos lá. 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 Vamos lá.